E aí mulheres, tudo bom com vocês? Leozinho e nada novamente pra mais um react. Aí ó, primeiro vídeo jogando foda-se do Cuphead. Ah Leozinho, e a saga do Kung Fu Panda? Ah, do Kung Fu Panda eu não sei se eu vou continuar, não. Eu acho que eu não vou não. Porque tipo, ah, ficou, acho que já tava chato. Começou a ficar chato, eu tava gostando tanto não. Agora, porque tava tendo muito, muito, mais conversa interna, piada interna, tá ligado? Agora, é só o psicopata mesmo, porra. Só os três ali que a gente acompanha e vamos. Não sei se vai ser sério, não. Não sei se vai ser sério. A gente vai assistir o primeiro episódio. Meu Deus, mano. Oh, comecei o vídeo, galera. Ih, caralho, sem mostrar pra gente. Ah, não tá mostrando. Ah, é verdade. Não tá comigo aí. Não, 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 não. Não, vai ser isso aí o começo. É porque tá tudo dando errado, velho. Não importa o que eu tente fazer aqui, tá dando errado. Então, foda-se o começo. Mas é isso aí. Que bad. Não tem tutorial, não? Faz aí. Goz! Aí, pessoal, aí, ó. Vamos aqui. O que? Meu save é antigo. Meu Deus. O cara já jogou muito, mano. Vai apagar o save? Vai apagar o save? Não, não. Me convida aí. Mano, eu nunca joguei esse jogo. Ah, tá. É sim. Olha, pelo visto, tu nunca zerou o jogo aí. Oxi! Zero, ele não zerou, não. Cara, isso aqui era o... O que que aconteceu, hein? Esse jogo aqui eu comprei pra me jogar em live. Ainda não joguei. Ainda não zerei nem o Hollow Knight que eu tinha começado. É foda. O que que é que tu tá fazendo, cara? Goz! Olha, pessoal. De novo. Primeiro vídeo aqui do canal. E o maluco nem... Primeiro vídeo. Do canal. É nada. O que? O que é que é o primeiro vídeo comigo? Convido um macho man aí, mano. Hã? Teu nome é macho man? Não é não? Pera aí, vamos ver a cutscene. O que pede macho man. Vocês vão querer ver a cutscene? Não. Vamos. O que é que é saber da história, mano? O infantil ilegal. Caramba. Olha, eles foram no cassino comprar putas. Olha, eles foram jogando contra o diabo. Olha, o raposito. Em chifra, o raposito. Toma. Por favor, não coma meu cu, diabo. Por favor, coma meu cu, diabo. Me dá um pedacinho de bocinha. Olha, eles estão com leite no cérebro, mano. Meu Deus. Eles estavam vazios antes. Caralho. É isso que acontece. O diabo enchiu, mano. Enchiu. Na moral, se sair uma série desse jogo na Netflix, eu vou cancelar, mano. Mas tem. Mas já tem, mano. Como assim, tu é retardado? Mano. Cara, isso foi uma referência a cancelarem a série desse jogo aí. Ah, tá. Desculpa, desculpa, não peguei. Ah, que legal que tu tá mostrando tudo aí, ó. Olha, que bacana. Né? Ele não tá mostrando pro pessoal isso aqui, hein. O cara tá usando raiva. Eu tô vendo, hein. Ele tá fazendo aqui. Eu tô convidando o Jean pra entrar. Cuphead Exploits? Não. Mas aumenta aí. Mano, não tinha nada de como passar sem morrer nenhuma vez o infinito aqui na minha tela. Tenta apertar Start, Jean. Passar Aids? Nossa, eu tô com medo que o Jean não apareça, cara. Aí, 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 aí. Yes! Agora o jogo ficou muito mais... Nossa, vamos matar esse velho. Foda-se o velho. Ih, caralho. Gozaram da nossa cara! Gozaram da nossa cara, pessoal. Por que o teu canudo é maior que o meu, cara? Que que isso quer dizer? Mano, quer dizer que o meu é grande torto. Ai, foda. Ai, foda. E aí, o que que é melhor? Eu prefiro um pequeno e reto, mano. Mano, mas é só tu encaixar e girar. Eu prefiro um pequeno no reto. Eu prefiro um grande no reto. Porque, mano, o cara só tá, foda-se. Ele nem pergunta a minha opinião. Ele só clica na fama aqui, ó. Foda-se. Caramba, e que jogo é esse, mano? Essa é a primeira série... Apresenta esse jogo aí pra nós. Essa é a primeira série do canal. Tu errou, cara. Era pra clicar em cima. Ai! Lembra? Pro Jean conseguir jogar, cara. Ah, é verdade. Era pra... Mano, o cara já tá com o mojo. Eu não entendo esse jogo, cara. Apirar e pular, mano. Cara, eu nunca já vi um jogo de plataforma na vida dele. Ah, mano, o cara tá bom. Essa série vai ser... Essa série... Eu sinto, cara. Essa vai ser boa, essa vai ser boa. Mano! Ah, não posso... Não, não, reinicia. Não vou reiniciar. Eu já matou já, né? Eu vou brilhar, mano. Tudo isso foi pelo entretenimento. Eu também não era pra ter batido nela. Eu acho que eu não preciso bater nela. A cebola é fofa. Vagabunda! Atira, irmão. Não, acho que não precisa bater nela. Morrei, morrei. Tinha alguma coisa que não precisava bater nela, porque ela só é... Uma bebê chorona. Eu não lembro disso. Eu também não lembro... Mano, faz... Eu só joguei esse jogo quando saiu, eu nem finalizei. Eu nem joguei. A gente tem que matar ela, cara. Mete o sarrafo nela, mano. Ah, como é que dá o especial grande? Essas bochechinhas vermelhas. Não tem no especial, não. Tem que comprar o especial grande, não tem, se não me engano. Mas eu sei que tem como não matar ela. Acho que é porque eu atirei um pouquinho nela no começo. Não, mas eu tinha. Você é rota pacifista? Ué, morre aí, cara. Vamos reiniciar. Mano, eu tô com um de HB. Agora eu duvido, hein. Agora eu duvido. Eu tô com um de HB. Eu provavelmente vou morrer mesmo. Mas vocês sabiam que esse jogo é, tipo, contra moderno? Cara, eu acho que ele é mais fácil que contra. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Porra, que pessoas falarem que ele é o contra... Nível contra mesmo. O contra é nível contra. Tá aí, Cuphead contra contra. Eu sou contra esse jogo aí. Que contra é muito bom, na moral. Até contra muito... Esse jogo é contra o bom senso. Primeiro, o boss é muito fácil, mano. Bom senso. Primeiro, o boss é muito fácil, mano. Esse jogo é o último. Oh! Aí, ó. Pássio pra caralho, mano. Pelo amor de Deus. Ah, é. Por que não vai ter séries aqui? Porque eu quero jogar isso aqui. Se eu ver todinho, vai ser poli, né? Pra mim. E eu até agora já provou sua utilidade na série. Cara, eu fiz isso pra você brilhar, tá ligado? Brabo. Claro, a série é do Psycho, né? Era pra ele estar sozinho. Oh, mas essa é a primeira série. Pois é. Primeira série. O dia tá fazendo isso por ódio, na real. Porque ele tá tendo que jogar. Tá sendo obrigado a jogar na série. que nem a dele? Isso aqui é a primeira série co-op ou não? Deixa eu assaltar esse moranguinho. Cara, é a primeira série co-op. Eu acho que é, verdade. Não é? Não, teve o Left 4 Dead. Peraí, peraí. Qual que é o que o Paul fala que é bom, mano? É o Smoke Bomb. Não. Não é o Smoke Bomb, sim. É o Smoke Bomb. Ah, mas não tem jeito. Não, é o Dash Invisível. O Smoke Bomb que é o do Dash, né? É. Isso. Vai ter como assaltar o moranguinho aqui, ó. Ah, é. Assalta ele aí. Passa grana, safada. Ei, Velas. Ei, Velas. Aí, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Bora, bora. Realmente assaltar o moranguinho. Agora que eu olhei. É o moranguinho, mano. Tá lá. Agora vocês conseguem. Tá lá. Controlar o melhor item do jogo. Caralho. Olha o timing dos caras. Que isso? Eu pensei que eu que tava controlando o do Jean na última. Cara, a gente tá tipo os irmãos do Breaking Bad. Aí tem que equipar, agora. Esses assassinos loucos. Os dois controlam as picas um dos outros. Meu Deus. Controla a pica aí, Jean, na tua bunda. Que isso, cara. Que doentio, mano. Isso te faz gay também. Óbvio que não. Ah, não. Esse daqui é muito difícil, hein. Não precisa fazer isso daí pra zerar o jogo, tá? A tiba é gay ou não é? Mas eu vou fazer. Porque... Aí, ó. 100%. Quem? A diva é gay? A diva é gay ou não é, mano? A diva? A diva é gay. Ah, eu sou a diva. Quero só ver o que vai acontecer. Pô, tô brilhando aqui, hein. Não morri até agora. Meu Deus. Ai! Se tu morresse também... Tomou dano aí já. Tomou dano. Isso daí já é uma morte pra mim. Pô, esse jogo aí é perfeito pro Jean, cara. É tiro pra todo lado. Cara, mas a mira aí é vagabundo. A mira é muito ruim. Mano, é um metal slug, mano. Ai! Vem, vagabundo. Não, amanhã por aí é ficar atirando sempre rápido. Ah, eu posso mirar com R1. É, mas nem pensa... Ô, vem mais pra perto que se tu morrer, pelo menos... Ai, eu odeio esses bichos. Caralho, olha aí, ó. Caralho, o cara jogou. Jogou, jogou, viu? Gente... Mano, como é que... Que caralho de energia é esse, mano? É o dash. Gente... Como é que dá o dash? Merda! Como é que dá o dash, mano? Assim. Não posso falar, eu morri. É assim, cara. O motão fala. Ai, eu vou morrer, mano. Porra, bucino. No bom, mano. Não, eu morri pra gente ir junto. O cara virou... Meio, qual é o level? Peraí, eu quero saber como é que solta o especial fodão, velho. Tem que pegá-lo! Porque ele começa a girar. Não, mas... R2. Eu tenho quase certeza que essa série vai ser enlouquecendo. Essa série vai ser doente, viu? Não, vai ser incrível, mano. Eu espero ver uma evolução dessa gameplay já pro segundo episódio. Coé, tô jogando muito aqui, mano. Qual é? Bora lá, bora lá, Jinha. Bora calar a boca desse nerd. O Gia joga muito, porque ele fica meses preso em tudo. Uh! Sente o que eu acabei de fazer. Por favor, não fica questão de meses, Jean, aqui também. Eu acho que não é um bom canto. Caralho, velho! Sino azul, mano. Meu Deus! Deve ter que ficar na bola rosa, mano. Eu não vou nem ficar em bolas. Aí, deu certo. Falando em bolas, vocês viram o Jackass novo? Oxi! Não vi. Vi não. É bom pra caralho, eu gostei muito. Eu realmente gostei muito. Eu prefiro os antigos. Eu ouvi falar que eles estão velhos e fodidos? Mas é pior que real. Eu prefiro os antigos. Mano, pra quem não sabe o que é Jackass, é onde praticamente surgiu o canal do Zóio, tá ligado? Tipo, de fazer desafios e os caralho. Vendo o Jackass, que eles faziam DVD. Era tipo um filmzinho deles fazendo desafio com o povo na rua. Fazendo desafio entre eles ali, que eles vendiam DVD. E eles se fodam pra caralho. Tipo, levam chute nos ovos, bolada nos ovos, raquetada nos ovos. Envolve muito. Tipo, o Pânico, antigamente, também foi inspirado muito no Jackass. Mas eu gostei desse. Pô, mas também, na idade que os caras tá, mano. Porra, mas medo, aperta o botão errado. Não, mas eles fizeram uns bagulho horrível. Mano, os caras trouxeram um urso lá pro maluco. Caralho. Caralho. Mano, vocês estão... Vocês se perderam, depois da metade da fase. Vem, filha da puta! Uou! Vem, men... O cara fica fugindo, tenta avançar. Fugindo dos inimigos. Gira, gameplays. Oh my God. Dá-lhe, dá-lhe. É só vocês segurarem aí, estourarem esse cara. Bolinha, bolinha. Ai! Ai, as nozes! Relaxa, relaxa. Ai, ai, ai. Ai, as nozes. Mano, é só foco gamer agora, vocês chegam no fim. Jean, para de fugir. Mano, pera aí. Pera, Jean. Fica segurando o tiro. Nunca, nunca larga... Brother! Não! Oh! Oxi! Oh, isso! Ele bugou! Que jogo horrendo! Ah, cara... Ah, mano... Vai, 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 vai. Não esqueça do dash. É embaixo. Sobe lá e dá o dash. Ah, tá aqui, né? Viu? Vou esperar o bicho. Aí, aí, boa, boa, boa. Não, mas... Não, vou! Eu quero ver se eu vou passar alguma fase com o Jean do meu lado. Eu não, não, acho que não. Eu tenho as coisas que não. Eu te carregui a fase toda. Ah, tá! Ah, tá! Foi sim, foi sim, foi sim. O Jean salvou nessa fase, isso é um fato. Cala a boca, mano. Aí, ó. Pronto, mano. Ó, a gente tem cinco moedas. Vamos aqui para cima. Vou comprar uma calcinha aqui. Bora, bora. Oxi, tu é louco? Aí. Apertei o triângulo. Pera aí, pera aí. Qual que é o... Eu acho que o povo gosta desse aqui, né? Roundabout. Spread. Cara, o Roundabout é legal porque ele volta, né? O Chase. Tu pode dar um tiro de costas e ele vai ir para trás e pegando o bicho que tiver atrás de ti, tá ligado? Caralho, tu sabe decorar dessa porra. Esse aqui é o... Qual é aquela bolona que faz toe, 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 tá ligado? Acho que não tá aqui ainda, né? Acho que não. Acho que eu vou pegar esse Roundabout, mano. Eu não sei o que o povo pega. O que é isso? Long range. Eu acho que aquele do meio é bom também. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Da bola. Eu vou pegar o Roundabout, esse aqui. Pega o que tu quiser aí, tá ligado? Pega o que tu... Que porra é essa? Peguei o açucarzinho. O que o açucar faz? Deixar minha vida doce, né, mano? Tu lê o que o açucar faz? Deu nada. Ele dá peri automático. Ah! Pô, isso é bom. É. Animal? É um animal. É bom ele precisar daqui a pouco, porque vai ter o King Day. Ridículo. No remote activated. No remote activated. Calma aí. Eu penso com a mente, não sou qualquer ser humano. Vai no mausoléu aí, antes de mais nada. Ai, safada, deixa eu jogar ela na água. Vai aonde, Vitor? Aí, no mausoléu? No mausoléu aí. Isso aqui é mausoléu? É. Ah! Sei lá que porra. Fala essa porra aí, ó. Mausoléu, mano. Ah, isso aqui é o negócio mais easy do mundo inteiro. É, então. Vocês têm que ir. Olha meu Perry Automatics. Aí, ó. Perry Automatics, olha aqui, ó. Toma! Agora é só vocês derrotarem isso. Eu acho que daí... Cadê o Perry Automático? O Perry Automático? Ele não equipou, não, mano. Esse Perry Automático aí, Jean, pelo amor de... Ele não equipou, não. Ih, é só o primeiro da fase. Tô cheio. Me nem fudendo que é só o primeiro. Eu acho que é só o primeiro. Ah, eu acho que tu não equipou, burro. É. Ah, é. Pega daí. Caralho! Até agora eu sei dar perco. Aperta o triângulo aí aqui, pô. Será que dá? Não dá aqui, não dá. É, fora, tem que ser fora. Não tem como tomar dano desses bichos, não. Pô, isso daqui não é uma referência ao Cuphead 2, isso? Ou eu tô doido? Cuphead 1 não tem uma referência ao Cuphead 2. Mano, nem a DLC do 1 saiu até hoje, mano. Não, é a DLC, no caso. Vai sair esse mês, mano. Legal que já deve ter saído há anos. Aí, ó. Questão de meses, mano. É, ela mesmo. Ah! Que isso? Ela deu LSD pra gente, mano. What the fuck? Questão de meses. Caralho, os caras destruíram. Destruí uma casa dessa vadia. Equipa essa porra. É, equipa, equipa. Cara, por que isso é em inglês, mano? É no outro. E tu já pode equipar outro negócio também. Tem que colocar essa super arte aí. Ah, aqui, ó. Mas é no lugar do Smoke Bomb. Ah, mas aqui, ó. Coloca isso aqui, Geão, no Super. Tinha que realmente... Ah, tá. O que é essa porra aí? Isso é o leite, né? Por que eu não ganho o negócio dela? Tu ganhou, seu porro. É no Super. Ah, é ótimo. Ali, ó. É, ó. Super leitada. Porra, o cara... Ali, cara. Ah, louco. Mano, é isso aí, louco. Ah, foi isso aqui que a gente... Super leitada, mano. Ah, tá. Ah, cara. A gente poderia afogar esse peixe, mano. Eu queria afogar ela de porra. Que isso. Ô, ô, vamos entrar na selva. A gente substituiu um come-peixe por outro peixe. Oxa, ó. É verdade, é verdade. Não, nada a ver, irmão. Nossa, cara. Esses sapos eu sofria, mano. É impossível. LB Switch Weapon. É impossível. Esses sapos não tem como. Não sei se vai dar pena aqui. O Boomerang não vale muita pena porque acho que ele dá menos dano. Ai, meu Deus. É só baixar. Não precisa pular. Só pula o primeiro de baixo. Cara, vamos reiniciar isso daqui. Não, não. Ah, não. O Jean tem controle sobre isso. Amei. Ó, só pula o de baixo. Mano, é mesmo sério. Só eu posso apertar o start. Aí. Agora agacha. Agacha. Ele não consegue, o cara não consegue. Ai, que medo. Ajuda a atirar. Ele não atira, mano. Ele só desvia. Os bruxos ficam mais difíceis porque o Jean tá comigo. Tem que estourar esses carinhas. As mosquinhas. Jogar solo é bem mais fácil. Você dá muito mais dano. Bruh. De novo, hein. Ai. 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 Vagabundo é foda. Ah, beleza. Oxi. O que que aconteceu? Como é que eu troco de arma? Esqueci. Cuidado, hein. Ai, meu Deus. Ai. Os sapos tão doidos. Aqui, essa arma aqui é boa. Atira no ventilador, aí. Boa. Caralho. Eu tô com uma vidinha. Eu tô com uma vidinha. Oh, my God. Eu só lembro desses sapos na série, mano. Não, nada. Esses sapos são desarrombados. Tá, acho que vocês vão chegar na terceira. Gozada final! Mano, como é que o Jean não carregou nenhuma das gozadas final ainda? Até ele não dá dash. Ai, ele tocou a boca aberta. O lapisão dele. Ai. Morri. Ai, não consegui. Foi mal. Eu não sabia quem que tinha morrido. Ai, fodeu. A boca aberta dele me... Putz, esse aí é o mais chato. Me hipnotizou, mano. É o mais chato é esse. Ah, eu não vou conseguir. Essa parte é difícil, mano. Não, esse daí é de boa. Esse daí é de boa. Nossa, cara. Eu lembro de nunca conseguir... Não, já consegui uma vez. Ele já jogou isso, mano? É questão de meses, né? Mas eu consegui. O pior é o tigre. Sei lá o que é. Que vem umas bolas bizonhas. O pior é esse aí pra mim. É esse ali. Ah, não. Deu bom, deu bom. Deu de novo tá suado. Esse é bom, esse é bom sim. Tem um bem pior. Aquele das bolas pra mim é insanidade. Bola pra mim é coisa boa. Oxi. Ai, eu não consigo desviar. Ai, eu fiquei... Bota a boca. Que isso? Esse episódio vai acabar assim. Caralho. Ah, não. Ih, fodeu. Oh, my God. Aí, aí, o arrombado não gosta disso aí? Coloca isso aí no jogo, mano. Aquele jogo dele, o Super Chicken Jump. Super Chicken Jump. Eu joguei essa porra e o que era mais chato era um bagulho que era parecido com essas bolas aí mesmo. Que isso? Caralho, cara. É, que porra bizarra. Que raquinha. Não parece nada a ver com isso não, mano. Porra, foi de prima, mano. Comentou a prima? Não parece nada. Não, até agora eu não achei difícil não, hein. Não achei difícil não, hein. Achei porque eu tava assistindo e não tava jogando. Pode ser isso? Pode ser, mas eu não achei difícil não. Mas é isso. Alôzinho, tu vai ver, pardo? Eu não sei. Não sei. Se você quiser que pegar um milhão de visualização, eu assisto. Tô brincando, tô brincando. Mas não sei não, mano. Se eu for ver, eu vou pensar assim, ó. Vou comentar aí. Eu vou pensar no seu caso. Ah, isso aí. Tchau pra vocês. Pelo amor da boca, safada. Tchau.